O vice-governador José Paulo Cairolli e o secretário de saúde do estado João Gabardo receberam hoje no gabinete do vice-governador a diretoria da FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. O assunto saúde foi tema da reunião. O secretário João Gabardo fez anúncios importantes durante o encontro. É o compromisso que nós vamos continuar perseguindo de poder pagar o ano de 2015 em dia para os municípios. Isso é a nossa prioridade. Além disso, nós anunciamos que a partir do mês de julho nós vamos acrescentar aos 26 milhões que nós passamos aos municípios mais 10 milhões correspondente ao PIS, que é um programa de incentivo à saúde da família. A questão da dívida de 2014, que está em torno de 200 milhões, ela ainda fica na dependência de conseguir algum desses recursos adicionais que estão sendo negociados, seja através de royalties, seja através da utilização de depósitos judiciais, enfim, nós temos que achar ainda uma alternativa que traga recursos adicionais. Os membros da diretoria da FAMURS consideraram positiva a reunião. Saímos satisfeitos da reunião, saímos plenamente satisfeitos, mas vamos continuar trabalhando sim, porque a necessidade da saúde é uma necessidade que já vem de muitos anos e que nós temos que compartilhar muitas mãos na dificuldade. O vice-governador afirmou que o Estado está dando prioridade para o assunto saúde. Já com uma programação de reuniões para que a gente vá afinando, principalmente nesse momento de grande dificuldade que o Estado está passando. mas nós estamos enfrentando de peito aberto e com disposição de resolver as situações que temos que resolver.